Bom dia! Dois meses de bem verão. E os primeiros resultados? Eu já pensei que eu fosse correr tanto que nem a gente corre. É só o que eu pude vestir hoje pra mostrar pra vocês. Não conseguia descer pra amarrar o catarço. Nós já estamos correndo 5 quilômetros. 2 quilos, 2 quilos perdidos! Perder peso pra subir firme os degraus da escada aos 93 anos. O segredo é que músculo também precisa de alimento. É a proteína. Ela tá nas carnes, no ovo, no queijo, no leite. O ideal é que nós façamos esse consumo de proteínas ao longo do dia em todas as refeições. Mas nem sempre é possível. Até porque o corpo não absorve tudo de uma vez. É nessa hora que entra o whey protein. Essas proteínas, elas podem ser adicionadas ao leite. A dúvida é o que comer antes ou depois do treino pra garantir uma musculatura saudável. E você? Já ouviu falar da síndrome da fragilidade muscular? São 5 sintomas. Será que você tem? Será? Quem vai ajudar a gente a descobrir tudo isso é a geriatra, doutora Maísa Cairala. E também o nutrólogo, doutor Eduardo Rauhen. Você tem dúvidas? Quer participar do programa conosco? Manda sua dúvida pra gente. Liga. Vamos começar então aprendendo a colocar proteína em todas as refeições do dia. Pra garantir a saúde dos ossos e também dos músculos. E vamos descobrir ainda quando é a hora de suplementar. Valéria Almeida mostra pra gente. Um pãozinho com manteiga na chapa e um cafezinho. A pedida é boa e faz sucesso. Agora, pra ser perfeita, tá faltando uma coisa aí. A proteína é um nutriente essencial pro nosso organismo. Porque após ser digerida, ela gera pequenas substâncias chamadas aminoácidos. Que vão construir tecido, pele, cabelo. Então, pra começar bem o dia, que tal um recheio nesse pão? De todos os alimentos aqui presentes, o ovo é o que tem uma qualidade de proteína, assim, vamos dizer, mais fácil de ser conseguida de manhã no café da manhã. Tem também o leite e o queijo Minas, né? Em geral, cada pessoa precisa consumir por dia um grama de proteína pra cada quilo de peso corporal. Então, se você pesa 70 quilos, precisa de 70 gramas de proteína. O ideal é que nós façamos esse consumo de proteínas ao longo do dia em todas as refeições. Então, não adianta comer aquele pratão de churrasco na hora do almoço e achar que já deu conta, que não? Que não, que não deu, porque o seu corpo tem uma capacidade máxima aí de 25, 30 gramas de absorção do alimento. Então, não adianta a gente comer muito e não comer nada na próxima refeição. Se com a alimentação a conta não fechar, dá pra usar um suplemento de proteína. Pode complementar com proteína em pó. Então, essas proteínas, elas podem ser adicionadas ao leite, adicionadas ao café, adicionadas a uma fruta, pra que possa corrigir esse déficit de proteína. E logo, logo vai ficar mais fácil entender o que cada suplemento alimentar oferece. De acordo com uma nova norma da Anvisa, as embalagens deverão ter todas as informações necessárias pra que o consumidor saiba exatamente o que tem nele e pra quem é indicado. O suplemento de proteína, antes ele era indicado apenas pro público de atletas, então uma mudança importante que a norma fez foi ampliar o público que ele pode ser indicado. Então, no caso das proteínas, desde crianças acima de 4 anos, de 4 a 9 anos, adultos, gestantes, lactantes, todos esses podem consumir o suplemento de proteína. E nessa regulação, a gente tá reconhecendo a alegação de que, de fato, o suplemento de proteína, ele auxilia na formação de músculos e ósseos. Mas olha lá, proteína em pó não é pra substituir, é pra complementar. Até porque os alimentos têm outros nutrientes importantes para o corpo. Fonte de cálcio, fonte de magnésio, fonte de vitaminas, né, os antioxidantes, que fazem parte de toda a engenharia metabólica aí, né, do corpo. Doutor Howey, nessa engenharia do nosso corpo, a gente não absorve todas as proteínas da mesma maneira, né? Por isso a gente monta um ranking aqui, pra gente descobrir qual proteína a gente absorve melhor e qual a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de absorver. Exatamente. As proteínas são divididas em proteínas vegetais e animais. O que diferencia a capacidade de absorção entre elas é o seguinte, a proteína animal, existe mais aminoácidos essenciais. São aminoácidos que a gente não consegue produzir, a gente tem que comer de fora. Então, por isso que as proteínas animais, elas acabam tendo um valor biológico, ou seja, a capacidade da gente comer e utilizá-la é maior do que uma proteína vegetal. Então, você já deu uma pista aqui pro nosso ranking. Em quarto lugar, vamos abrir a nossa janelinha do ranking aqui. Estão as proteínas vegetais. E a gente vai colocar aqui em cima algo que muita gente tá acostumado no dia a dia, que é o feijão. Mas poderia ser o grão de bico, poderia ser a ervilha, a lentilha, também entra nesse lugar aqui do ranking. Muito bom. Das proteínas vegetais. E em segundo lugar, a gente tem aqui, então, em terceiro, tô falando de trás pra frente, né? Em terceiro lugar, a proteína animal. E aí, vale qualquer proteína animal? Existe diferença entre elas, né? Por exemplo, como é que é classificado esse valor biológico, né? Qual que é a melhor proteína? Dentro dos alimentos, a melhor proteína é a proteína do ovo. Tanto que a classificação se baseia no ovo como 100%. Ah, então, você já... Pera aí, mas calma. Eu tô falando aqui primeiro das proteínas animais aqui, das carnes e dos peixes. Isso. Tanto faz. A proteína animal, por exemplo, a carne, o peixe, o frango, são proteínas completas, ela tem o número de aminoácidos que a gente precisa, então é uma proteína com excelente valor biológico. E aí, passamos para o ovo, então. Que é uma outra proteína animal, que vem da orir, que tem o maior número de aminoácidos essenciais, então é uma proteína que a gente consegue absorver da melhor forma e utilizá-la. E em primeiro lugar, aqui... Então, sempre falando em alimentos, primeiro, né? Então, alimentos a gente entendeu aqui como é que funciona o alimento vegetal, a proteína vegetal, a proteína das carnes, a proteína do ovo. E para ajudar, existem... o que a gente usa de recurso hoje em dia são suplementos, que no caso aqui, acima da capacidade do ovo, são suplementos de whey protein. Desmistificando um pouquinho o que é o whey protein, o whey protein é uma forma de você entregar nutriente que não pelo alimento. Então, às vezes, as pessoas falam assim, acham que é muito pessoal de academia, que era mesmo no início utilizado, mas a gente precisa entender que isso aqui é uma forma de a gente entregar o nutriente além do alimento e de uma forma que a gente consegue, às vezes, complementar, lembra, suplementar, não é substituir. Então, a gente consegue, por exemplo, pessoas com dificuldade de absorção, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, pessoas que têm dificuldade de ingerir ou que têm algum distúrbio, uma disfagia ou algum outro distúrbio de saúde, a gente consegue com o whey protein suplementar a ingesta dessa proteína. Doutor, para dar sequência a exatamente essa questão aí, tem uma pergunta que chegou agora da internet, que vamos ver a Isabela. Olha só, quem é vegano? Mandou pela hashtag você no bem-estar. Isabela Ferrão. Ah, é? Será que é parente? Não conhece. Qual é a questão? Para quem é vegano e quer tomar o whey protein, poderia substituir? Então, no vegano, o vegano é um vegetariano que não tem nada de origem animal. Então, por exemplo, para o vegano, ele não poderia comer como proteína, fonte proteica a carne, as carnes, nem o ovo, porque ele não usa nem o leite, nem o ovo. O vegano é estritamente vegetal. Então, ele poderia ficar na alimentação com o grão de bico, com o feijão, com a lentilha, que são ótimas fontes proteicas, né? Mas existem também para esses veganos que, às vezes, para ele atingir a quantidade total de proteína, ele tem que comer muito volume, tem que comer bastante proteína e acaba fazendo o quê? Aumentando muitas calorias. Então, para um atleta que precisa, imediatamente após o exercício, pegar e comer um pratão de feijão de lentilha, é muito difícil. Por isso, existem suplementos proteicos vegetais, que é uma forma de você concentrar da ervilha, do feijão, do arroz, da proteína, ele concentra uma quantidade maior, uma quantidade menor, igual o whey. O whey é o quê? Pega tudo do leite, uma quantidade grande de leite, concentra, tira toda a parte ruim do leite, concentra a proteína. Não. O whey é o nome sempre para a proteína do leite. Então, o whey é uma concentração de proteína do leite. Só posso chamar de whey o que vem do leite. E esse suplemento vegano, ele tem tanta absorção quanto o whey ou um pouco menor a absorção? Ele é menor, ele tem a menor absorção porque é uma proteína de valor biológico menor. Mas como ele consegue aumentar a concentração, então a gente consegue ter bons resultados com uma proteína vegana. Agora, doutora, com relação aos idosos, a especialidade da senhora, muitos têm dificuldade de absorção e dificuldade de comer proteína, mastigar a proteína, né? Sim, é verdade. Os idosos, seja porque eles moram sozinhos, seja porque é mais difícil fazer a comida, eles preferem, por muitas vezes, alimentos mais fáceis. Entenda-se, por mais fáceis, os carboidratos, como o macarrão. E isso não tem o valor proteico que eles precisam. Em média, um grama por quilo de peso, em média, 70 gramas de proteína por dia, um idoso, isso dependendo das doenças dele, isso significa dois bifes, um ovo e leite. Nem sempre na dieta geral de um idoso, principalmente o idoso sozinho, o idoso mais debilitado, consta esse número de proteínas. E então ele precisa ter uma atenção maior com isso, né? Precisa uma atenção, é por muitas vezes usar o suplemento alimentar para uma melhor alimentação. Ele precisa de proteína para fazer músculo, né? O músculo precisa se alimentar da proteína. E aí a gente entra numa outra questão, né? A questão da diabetes, né? E o músculo é também importante para quem tem diabetes. Vamos ver aqui o açúcar como alimento para o músculo. Quem tem um músculo forte absorve melhor a energia do açúcar. Vamos considerar esse novelo aqui como se fosse o músculo. Aí o açúcar aqui, o novelo. O que vai acontecer, doutora? Isso é muito interessante, principalmente porque o diabetes é uma doença extremamente comum com envelhecimento extremamente prevalente no Brasil. Então temos milhões de pessoas diabéticas. Isso é muito importante. Entendendo que isso aqui é um músculo, o músculo ele só funciona com glicose e ele precisa de insulina para que essa glicose faça o metabolismo dele, faça com que ele consiga funcionar. O paciente diabético, ele tem menos insulina. Então olha aqui o músculo normal, chegou o açúcar, o açúcar é absorvido. Quando você tem perda muscular, diminui o músculo. Vamos só terminar essa parte aqui. O açúcar, a energia foi absorvida, o músculo funciona, deu tudo certinho. Agora, vamos considerar que não existe uma força muscular, não existe músculo. Vem o açúcar, não existe a absorção, não existe forma de absorver essa insulina, essa energia e aí acontecem os problemas, doutora. Sim, a insulina, a glicose não fica no músculo, ela fica fora do músculo, então aumenta a glicemia e uma vez um paciente tendo glicemia alta, ele também degrada a proteína. Então veja, Fernando, o paciente idoso ou não idoso que tem a glicemia alta, ele perde músculo e ele tendo menos músculo, ele tem menos glicose no músculo, sobrando mais no sangue, aumentando a glicemia. Músculos fortes também são fundamentais para ajudar a emagrecer. Essa é uma das lições que os participantes do Bem Verão já aprenderam nesses dois meses. Anderson Frigo, mostra pra gente. Olá pessoal, dois meses de Bem Verão e olha só, olha só o que eu pude vestir hoje pra mostrar pra vocês esse vestido que já estava guardado no meu guarda-roupa já há dois anos. O vestido estava apertado, eu não entrava em mim. Hoje já está lá, todinho largo. Uma das minhas conquistas foi eu conseguir colocar um tênis, um par de tênis. Porque antes eu não conseguia descer pra amarrar o cadarço. Nós já estamos correndo 5 quilômetros. Eu pensei que eu fosse correr tanto que nem a gente corre. Não é só de aeróbico que vivem os participantes do Bem Verão. Agora eles estão numa luta, uma luta diária pra conquistar músculos e fortalecer ainda mais o corpo. Já nos braços, principalmente na coxa, na panturrilha. Tá ficando mais firmezinho, né? Não tá tão molenga como antes. É lógico que é uma coisa muito inicial, mas eu já começo a sentir que estão aqui. Olha, eu tenho um músculo pequenininho, mas tem. Bora então pra um bate-bola com os especialistas pra entender a importância desses músculos. A gente sabe que o aeróbico ajuda a emagrecer, mas e a musculação? O músculo, ele é um tecido, mas a gente agora já considera ele como um endócrino. Porque a gente sabe que é ele quem produz várias citocinas que agem de maneira positiva no nosso corpo. Aumentando o gasto de glicose, aumentando o gasto de gordura. A musculação, ela é aliada do coração? É sim! Ainda mais pra pessoas como o próprio Anderson, que são diabéticas. A pessoa que faz musculação ou treinamento resistido, diminui a resistência à glicose. Ou seja, facilita a entrada da glicose na célula. O que comer antes ou depois do treino para garantir uma musculatura saudável? Antes de um exercício físico, é muito importante que se consuma fontes de carboidratos com proteínas. Como, por exemplo, uma tapioca com frango, um iogurte com aveia ou uma batata com ovos. Já no pós-treino, é importante que enfatizamos o consumo de proteínas. Gordinhos unidos, quilos perdidos! Fala, fala isso, tá? Aê, gordinhos unidos, quilos perdidos! Então vamos saber qual é a melhor hora para a introdução dessa proteína depois do treino, não é? Olha a pergunta aí do Matheus, comprei o whey protein, mas não sei que horas tenho que tomar. Tomo antes ou depois da musculação, doutor? Isso é uma pergunta muito comum, né? Os trabalhos científicos, eles indicam que tanto antes quanto depois são eficientes. Não tem muita diferença se você consumir ele dentro de meia hora, uma hora antes, até duas horas depois. Então, é uma janela de oportunidade muito grande consumir antes e depois. Tanto o whey quanto os produtos? Tanto quanto alimentos? Eu sempre, voltando assim, o suplemento é suplementar, então sempre eu dou preferência a uma alimentação. Se ele conseguir tomar um café da manhã em casa e ir para a atividade física, nesse café da manhã ele coloca proteína. E depois da atividade física ele entra com suplemento alimentar. Tá. Agora, e a saúde dos ossos? Também depende de uma certa maneira dos nossos músculos, da musculatura forte? Depende muito. Mariana, isso é uma grande verdade. O osso, apesar de nós entendermos que é um órgão rígido, ele tem um turnover que a gente fala, ele se refaz a cada 28 dias. E isso é contínuo. E ele precisa dos músculos justamente para a tração e fazer com que esse turnover, ou seja, essa renovação do osso, exista de uma forma mais eficaz. Então é importante o impacto para que esse músculo contraia e contraia o osso e tenha força no osso. Então o osso, tanto o impacto quanto o mecanismo hormonal que faz, quando você faz uma atividade física ou uma musculação ou uma caminhada, fazem os osteoblastos, que são os ossos, são as células dos ossos crescerem e formarem osso. Sensacional. Tem uma dúvida do nosso auditório virtual, que é essa daqui da Rafa. O soro do kefir é o whey protein natural? Rafa, vamos responder depois do intervalo. E também vamos falar sobre o seguinte, você, por exemplo, tem força nas mãos na hora que você vai dar um aperto de mão, que você vai abrir um pote na cozinha? Esse pode ser um dos sinais da fragilidade muscular. Tem outros. A gente vai descobrir depois do intervalo. A gente volta já já. Não tenho tempo para dor. Por isso, conto com Advil, que é absorvido rapidamente e é suave no estômago, aliviando mais rápido as dores. Advil. Rápido contra dor, suave no estômago. Se tem coragem, se não se esconde, você olha no olho e aí é impossível não te notar. Nova Avon Big Next Stream. Com efeito extensão de cílios. A única máscara com volume e alongamento extremos. Para você que tem tudo em um olhar. Há 20 anos, é o profissional de educação física que faz a diferença na orientação de exercícios físicos com qualidade e segurança. Seja na escola, no esporte ou na vida. Com FEF, a luta é diária. As conquistas são eternas. O toque é veludado da Vanilla no seu corpo. A sensação de nutrir a sua pele. Só que, por dentro. Chegou no Trem Beauty Vanilla. Complemento alimentar da Nestlé com colágeno. Beleza, se nutre por dentro. O timão é pura estratégia no campeonato brasileiro. E a gente busca fazer superioridade em muitos setores do campo. Hora infiltram, hora aparece na frente da linha de defesa. Isso naturalmente confunde o adversário. Prepare-se para o grande clássico entre cariocas e paulistas. Amanhã, depois de segundo sol, futebol na Globo. Aqui é emoção. A grande expectativa era o desejo de vencer. Atenção! Os ingressos para o baile mais aguardado da baixada já estão esgotados. Para quem já garantiu, já pode treinar alguns passinhos. Nos vemos sábado, dia 25 de agosto, às 8 da noite, no Clube Vasco da Gama, em Santos. Baila Viver Bem. Oferecimento. Mega imagem. Mega precisão em seus exames. E Laboratório Célula Mater. Tecnologia em benefício da vida. Agora que são elas dois. Disponível em todos os aplicativos de música. Lançamento som livre. Fala, galera! Terça-feira promete no video show. É isso aí, Vanessa Diácono vai estar aqui com a gente. E vai ser homenageada no nosso Meu Vídeo é um Show. Cantor latino mostra os presentinhos e presentões que ganha dos fãs. É depois do Jornal Hoje, viu? A gente espera. A quarta extra voltou ainda melhor. Agora é terça e quarta extra. Vai aproveitar. Aproveite. Batata, 58 centavos o quilo no Clube Extra. Alho 100 gramas, 59 centavos no Clube Extra. Banana prata, 1,98 o quilo. Não perca. Vai economizar. Vai na terça e quarta extra. Colos a abaixar o Santista e Vale do Ribeira. Faltam poucos dias para o fim das inscrições do Câmara Educação. Acesse o site do projeto para garantir a participação da sua instituição de ensino. O tema deste ano é a importância do voluntariado para a sociedade e para o próprio voluntário. Não deixe para a última hora. Atenção para o top de momentos top do Só Toca Top do último sábado. Estou sabendo que vem música nova por aí, ou não é? Vem música nova, Kevin e Luan. E a gente pode usar o tamanho de roupa que a gente quiser, tá? A mulher não tem que ser julgada pelo tamanho da roupa, não. Nós somos livres e podemos usar a roupa que a gente quiser. Três. Vamos juntos ao Toca Top, Ladies and Gentlemen. Isso foi só um gostinho. Porque sábado tem mais. Eu duvido você ficar parado quando começar a tocar. Eu duvido. A gente não erra uma, Fernanda. Vamos combinar. Saúde, estamos de volta. Estamos falando de envelhecer bem, ter músculos fortes é fundamental. E a gente vai conhecer agora o seu Vitório. A Mimi Michele Loreto foi lá fazer uma visita ao seu Vitório, conheceu o seu Vitório. Ficou impressionada com ele. A gente vai ver essa reportagem, onde também participa a doutora Maísa. Como vai ser o seu Vitório, vitalidade pura aos 93 anos de idade? O bom dia do seu Vitório começa sempre assim. Se alongando na cama, depois em pé, acordando o corpo todo. E só depois ele sai de casa. Na academia, faz musculação e esteira. Aqui não tem cansaço não, viu? Posso tudo. Até natação, né? E quando volta pra casa, seu Vitório sobe as escadas sem dificuldades. Tudo isso aos 93 anos de idade. Os músculos estão em dia. É inevitável. Conforme envelhecemos, todos nós perdemos músculo. Mas se a gente fizer exercício físico ao longo da vida, dá pra diminuir muito essa perda. Tudo vem pra uma espécie de poupança. A massa magra que a gente ganha hoje impede lá na frente a chamada síndrome da fragilidade. A gente poupa hoje pra gastar amanhã. Um idoso com 80 anos, que sempre fez atividade física, ele tem idade funcional de 60 anos. Os estudos mostram que são 20 anos a funcionalidade. E o idoso que chegou aos 60 anos, sedentário, obeso, sem massa muscular, ele tem idade funcional de 80. Então, não importa a idade. Importa a capacidade física, a capacidade funcional dessa pessoa. A síndrome da fragilidade tem cinco sinais mais importantes. O idoso perde peso rápido, fica sem força nas mãos, mais cansado, deixa de fazer algumas atividades do cotidiano, como ir ao supermercado e passa a caminhar mais devagar. Essas cinco características fazem o fenótipo à cara da síndrome da fragilidade. Se você tiver três ou mais, significa que você é um frágil. Se você tiver uma ou duas, você é pré-frágil. E o grande desafio do geriatra é diagnosticar o pré-frágil. Muitas atividades físicas evitam e revertem esse processo. Pode ser musculação, hidroginástica com peso, pilates. É uma pergunta muito comum, mas e o aeróbio? Sim, o aeróbio vale. Vale a pena a modalidade dupla, inclusive o alongamento também. Mas o idoso precisa de força, ele precisa de resistência para adquirir massa muscular. E, obviamente, uma boa nutrição. O seu Vitório cuida bem da alimentação e se mantém ativo. O senhor se sente disposto? Me sinto, bastante. Ele está até pensando em renovar a carteira de motorista que vence no fim do ano. Eu pretendo renovar, mais três anos. Disposição e muita força para viver. Olha, gente, a perda de mão dele é muito forte. É uma chugada. Seu Vitório, que força, que prazer conhecer o senhor, viu? Muito obrigada. Que maravilha, ainda chamou a Michelle para um cafezinho da próxima vez. Eu vou também, hein, seu Vitório? Tem uma dúvida do nosso auditório virtual, da Ângela. Por que é tão difícil ganhar massa muscular depois dos 40? Ô, Ângela, obrigada por essa pergunta, viu? Tô sentindo na pele isso. Por quê? Na verdade, existe mesmo uma modificação. O seu Vitório é um grande exemplo. É um nonagenário com 93 anos. E com uma força muscular e uma velocidade, nós observamos no vídeo o quanto ele é rápido. Na verdade, Mariana, nós envelhecemos a partir dos 28. É uma triste notícia. Boa notícia, gente. Envelhecemos a partir dos 28. E existe uma transformação de fibras musculares. As fibras lentas, elas ganham espaço e deterioram as rápidas. Então, toda vez que a gente fala em envelhecimento e metabolismo, é pior quanto mais velhos nós somos. E tem um outro grande viés, que é a diminuição da atividade física. É o tipo, a mudança de trabalho, a mudança do tipo de alimentação. Mas é importante dizer que existe um resgate dessa massa muscular desde que você treine. É importante você começar antes para ter bastante músculo quando chegar mais velho. E nunca parar. Simplesmente assim. Nunca parar. Simples assim. Uma pergunta da internet. Vamos ver. Aquela, né? Antes do que você tinha feito, né, Mário? A Rafa, né? Na verdade, a Rafa. O soro kefir é o whey protein natural, doutor? São coisas diferentes, né? O kefir, a partir do leite, eles colocam algumas bactérias. E essas bactérias vão colonizando e vão aumentando. Então, é um probiótico o kefir. O whey é como uma forma de você isolar essa proteína. Então, são coisas diferentes. Então, Rafa, a resposta é não. Não. Simples assim também. Não, Rafa, não é não, né? É isso. Tem mais dúvida do nosso auditório virtual, Pátia? Não. Vamos ver? Olha lá. A Glecinha. O whey protein engorda? Vamos saber daqui a pouco. Hora do G1 em um minuto. Olá, pessoal. A gente começa com eleições com a primeira pesquisa Ibope para presidente desde o fim do prazo para registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. O nível de confiança é de 95%. Vamos aos números. Lula, do PT, aparece com 37%. Jair Bolsonaro, do PSL, tem 18%. Marina Silva, da Rede, tem 6%. Ciro Gomes, do PDT, tem 5%. Geraldo Alckmin, do PSDB, 5%. Álvaro Dias, do Podemos, tem 3%. José Maria Eymael, do DC, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB e João Amoedo, do Novo, tem 1%. Brancos e Nulos, 16%. Não sabe ou não respondeu, 6%. Cabo Daciolo, do Patriota, Vera Lúcia, do PSTU e João Goulart Filho, do PPL, não pontuaram. Por regiões no Brasil agora. Lula lidera nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Já nas regiões Norte e Centro-Oeste, Lula tem empate técnico com Jair Bolsonaro. Lula está preso em Curitiba e tem a candidatura questionada com base na lei da ficha limpa. O caso vai ser decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Todos os detalhes da pesquisa estão no G1. Mari Fê. Valeu, Cauê. Obrigada. Bom trabalho pra você. Até amanhã, hein? Bom trabalho, Cauê. Até mais. Valeu. Gente, tem um recado importante que já começou a campanha de vacinação contra a raiva. Se você tem um cão, tem um gato que tem mais de três meses de idade, leve o bichinho pra vacinar. Todo ano tem que repetir a vacina. Esse alerta é do Centro de Controle de Zoonoses. A exceção é só pros animais doentes. Tem mais dúvida do nosso auditório virtual, gente. Vamos ver aqui a pergunta que a gente já tinha vista, se a da Gleicinha. Se o whey protein engorda, engorda, doutor Howen? Olha, é uma pergunta de duas respostas, né? Se tudo que você come no dia é só acrescentar o whey, uma dose de whey tem 100 calorias. 100 calorias. Engordando. Aquela colherzinha? Aquela colherzinha tem 25 gramas de proteína que dá 100 calorias. Normalmente a gente usa duas. Depende da marca, mas pra 25 gramas geralmente é uma. Então a resposta número um, engordaria. Resposta número dois. O grupo de obesos que você colocou o whey protein, eles emagreceram. Porque o que dá saciedade é proteína. Então no momento que você coloca o whey, essa pessoa acaba comendo menos de outras coisas. Então é uma estratégia usada hoje pra emagrecimento. Quer dizer, se você usar pra comer, menos funciona. Exatamente. Sem engordar. E só acrescentar do que você já faz, vai engordar. Aí vai engordar. Tá certo. Tem mais, tem mais perguntas, tem mais dúvidas. Vamos ver de quem. Quem tá falando? Qual é o Benedito? Tenho 70 anos de idade. Ah, esse é o Benedito. Qual suplemento seria bom pra minha idade? Tem vários suplementos no mercado, né, Eduardo? Tem vários. E depende das doenças que você tem e da necessidade que você precisa. Por exemplo, um diabético é um tipo de suplemento. Pro sarcopênico, a pessoa que tem pouco músculo é um outro tipo de suplemento. Então posso dizer que tem vários e a gente precisa estudar o seu caso. Agora, tem uma hora boa pros idosos comerem proteína? Porque normalmente à noite é mais difícil, não é? Eles fazem uma sopinha, ficam com preguiça. Sim, é verdade. Inclusive, essa sopa à noite é que a gente não pode aceitar como uma alimentação. A sopa é uma entrada. O idoso, ele precisa de uma alimentação noturna. Ele precisa comer à noite. O whey protein seria uma boa ideia se ele fosse tomado à noite. Ou então de manhã, né? E aquele idoso que faz atividade física no meio do dia, geralmente à tarde. Muitas pessoas preferem atividade física à tarde, também poderia ser à tarde. Então, a qualquer horário do dia, ele pode ser suplementado. Então, dica do bem-estar, gente. Sopinha não é refeição, é apenas a entrada. Não esqueça da proteína à noite. Pode ser o whey protein, pode ser um copo de leite, pode ser um ovo, pode ser uma carne. Enfim, varie também e de acordo com a sua praticidade. Pergunta, mais dúvida? Vamos ver, vamos lá. Sueli, podemos comer ovos todos os dias? Gente, essa pergunta é desde o começo do programa, chega sempre pelo Falicom. Essa também veio pelo Falicom. Pode ou não pode? Eu como. Pode. Como a gente falou, é um alimento com excelente valor biológico. Pode comer ovo todo dia, super tranquilo. Ah, mais de um também? Pode comer, pode comer. Sempre tem que ver no total do dia. Depende. Se a pessoa comer quase nada de proteína, por exemplo, um vegetariano, que ele pode comer mais ovos para atingir aquela quantidade adequada de proteína. E o ideal é, tipo, botar menos gemas e mais claras? Não, os trabalhos mostram que é mais eficaz usar gema com a clara. O que antigamente a gente fazia é isso, né? Tirava a gema, usava a mais clara para ganhar mais músculo. Mas os aminoácidos contidos na gema, os aminoácidos essenciais são melhores para ganhar massa muscular. Então, ele completa. E o colesterol nessa história toda? Não, não vai até melhor o colesterol. O colesterol que tem no ovo, a gente quase não absorve ele. Então, o colesterol que a gente faz, a gente sintetiza. Então, pode comer ovo despreocupado. Liberado, liberado, liberado. Bom, doutor, com isso, então, a gente encerra o programa de hoje com essa ótima notícia. Muito obrigado pela presença. Doutora, muito obrigado. Sempre uma alegria recebê-la, recebê-lo também. A gente fica por aqui. Amanhã, Mariana, amanhã. Amanhã é quarta. Tchau. Tchau.